E agora o Senado aprova a segunda proposta, a primeira já foi aprovada, que dobra per capita da merenda escolar, já está na Câmara, a segunda foi aprovada hoje, que criminaliza, agrava a pena para quem desvia recursos, como por exemplo da merenda escolar, de programas como Bolsa Família. Não se pode admitir isso, em hipótese nenhuma. Nossa proposta foi para tornar crime, inclusive, adiondo, mas a comissão entendeu que não tinha como ainda separar um simples furto de um caderno ou de uma lata de sardinha e de um volume grande. Então, essa pessoa que por uma razão ou outra desvia uma lata de sardinha podia estar praticando um crime adiondo. Então, eu acho que o relator fez correto, a pena é de 4 a 14 anos, mais a multa e estão incluídos aí todos os programas de redistribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família, da merenda escolar, etc.